Eu sou o Pitbull! Pastel de lasanha? Pastel de lasanha? Da onde surgiu essa ideia? Mano, pastel de lasanha. Minha avó faz lasanha de vários tipos. De presunto e queijo, carne moída. Ah, não! Lasanha de carne moída é normal. Eu achei que era carne, tipo carne, né? Não carne moída. Eu também sou louco. Eu gosto de lasanha bolonhesa de presunto e queijo. Vem comigo, mano. Lasanha de camarão? Nossa, velho. Lasanha bolonhesa de presunto e queijo, mano. Falou, já comeu coxinha de lasanha? Coxinha de lasanha? Não existe, mano. E aí, Rodox? Como é que fala no jogo? Olha o lag, olha o lag, chat. Olha o lag. Boa noite, família! Mano, que lag, hein? Auto parou, eu acho. Olha. Tem dois bagulhos aqui perto de nós, né? Pra pegar. Mano, que lag, cara? Eu odeio esse lag, mano. Lasanha molho fal. Molho eu? Como assim? Molho eu. Molho eu? Molho eu? Molho eu? Uh, eu quero, hein? Vou vasculhar a privada. Você vai receber um tratamento especial. Agora, sai lá rápido. O clima resta inestável. Vamos lá. Você mais ou... Comida? Hum. Ai. Vou colocar o canaio de banda. Ai. Minha arma! O cara roubou minha arma, chat. O cara roubou minha arma, mano. O cara roubou minha arma. Ai! Morre! Morre! Eita! Não, sai fora. Vambora família, pega aí os cristais, zé arquinho, o pior que o arco é bom, mano. O arco até que... É bom pra caramba o arco, na real. E agora, chat? Eu vou upar meu shield aqui, mano. Eita. Eita. Fora. Ah, não dá pra pegar, deu. Peguei, peguei, peguei. Pô, tamo em terceiro, hein? Tamo em terceiro aí, Falco. Quando chegar a 500k de followers, tem que pintar o cabelo? Ah, mas aí o pessoal pode criar conta fake, né, mano? O pessoal quer a conta fake aí, aí chega rápido, né? Aí não vale a pena. 500... Mil... Não, mil subs. Não, mil subs pintar o cabelo? Hum... Não sei. Tem player pra cá, mano. Você acha que a gente iria se dar ao trabalho de fazer conta fake? Só pra te ver coloridinho? Eu acho. Eu acho. Cara, eu acho. Eu acho que sim, mano. Eu acho que sim, vocês não acham, não? Ah, eu acho. Eu acho plenamente. Vambora, eu preciso chegar no nível 3. Como é que chega ali, mano? Eu acho que sim. Eu fiz. Tem um spot for stunt ropes. Food would help. Outlander, down! Gotta reload! Não? Um pouco bugado? Só um pouquinho, né? Só um pouquinho bugado. Vamos lá. Eu voto por aqui. Eu voto por aqui. Bora. Vamos lá. Nunca faríamos isso. Eu já tenho duas contas. Vamos criar mais aí. Tá louco, mano? Se eles são banidos depois da plataforma, não vai culpar eu não, tá louco? Pfff. 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 Pff. O que é isso? 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 Me levanta, família! Linda, linda! O cara me atirou pela parede ou foi impressão minha, mano? O cara me atirou pela parede ou foi impressão minha, mano? Eu só tenho duas... Mano, a impressão minha é que o cara tava me atirando pela parede. Tem? Nossa, tá dando uns lags. Tem? O cara me atirou pela parede ou foi confirmada! Eu estou fazendo o som. Eu estou fazendo o som. A UF, na mão! Eu estou fazendo o som, cara! Eu estou fazendo o som, cara! Nossa, mano, esse lag tá me chutando. Nossa, esse lag, cara. Nossa, que ódio. Olha isso. Não tem motivo pra travar tanto assim, mano. Mas trava. Reloading. 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 Um abraço pra ver com você. Um abraço pra ter alguma coisa. Você viu algo assim? Eu odeio Energy. Fica que comer fora? Eu odeio. Eu odeio que colocam você. Corre, caramba, vai dar ruim. Nossa, vai dar muito ruim, chat. Vai dar muito ruim, mano. Tem fogo aqui. Como assim? Eu morri. Eu morri, cara. Fica vivo, amigo. Fica vivo. Nossa, mano. É bom que o time é entrosado. É impressão minha ou falta com uma carinha de bebê? Carinha de bebê. Ah, o cara morreu pros bichos. O cara morreu. Tu não tem aqueles bustos de temperatura pra craftar? Eu devia ter craftado, não é verdade, mano. Putz, vacilei. Morri de frio. O cabelo do Falta Lindão, obrigado, obrigado. Morri de frio, mano. Ah, eu não quero mais enviar isso aqui. Quem tá falando é a mãe? 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 Deixa eu ver minha pesquisa. Ó. Nice. Mano, duas horas e quarenta e um pra finalizar. A pistola top. Pô, agora eu tenho cento e trinta e um de energia. Hum. Ai, acho que tô doente. O esquema da arma é mais forte é por craft? Eu acho que é só por craft, mano. É o que tá aparecendo, né? Aumenta a velocidade de recargo durante um curto período após esquiva. Alvo difícil. Receber dano, aplica um pequeno impulso. Absorção. Recupere alguns escudos depois de realizar um abate. Hum. Carregador novo. Eu tô usando a Valora, na verdade, né? Da próxima vez que você usar a habilidade, o tempo de espera será reduzido em 2% para cada inimigo abatido. Até uma redução máxima de 50. Talentos do traço defensor ajudam os exploradores a resistirem às ondas inimigas. Bônus tático a um explorador. Uh. Cara, é muita coisa esse jogo, né, velho? Redirecionamento de energia. Ative sua habilidade para iniciar a recuperação de escudo. Uh. Isso aqui é legal, mas não tem energia, né, mano? Não tem energia. Alado Dourado, obrigado pelos 100 bits, Alado Dourado. Valeu pelo apoio. Que isso. Obrigadão por estar apoiando o canal. Caixa de munição. Precisa de 150, credo. Ah, talentos. Ah, talentos já foi. Arremessáveis. Requisitos. Tem que jogar mais uma. Chat, tem alguém querendo jogar aí do chat? Alguém do... Algum sub querendo jogar junto? Hã? 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 Você já tá nível 10, off. O cara já tá nível 10, off, mano. O off já é pro player, velho. Tertei, mas eu tô em aula. É, Cadu, vai estudar, vai. Vai estudar. Vai estudar. Alado Dourado, obrigado pelos 100 bits. Valeu demais, mano. Ô, eu vou no banheiro, já volto. Nossa, eu vou... No banheiro não, eu vou pegar e pedir um... Vou fazer um chá, mano. Eu vou pente. Vou fazer um chá, mano. Ou não? Chate, minha esposa tá me zoando Ah, minha esposa tá me zoando Ela falou, ó Marido, quando acha que tá doente É a coisa mais incrível, né? Obedei você, off Obedei, quem quiser me adicionar aí, chat Me adiciona aí, mano Miss Falta em todos os direitos Nossa, mano Como é que fala no jogo? Nem sei se dá pra falar, vamos lá, off Me carrega, hein, off O padrão acho que é T Tá me ouvindo? Tô Salve, off Como é que tá, mano? Tô bem, tô bem Eu nunca mais vi a Marins A Andy Você tem falado com elas ainda? Sumiu, né? Faz tempo também É, então nunca mais eu vi elas Será que elas tão bem? Acho que tão bem, sim Tô tão sumida Eu vou de Valora, mano O escudo da Valora é bom Mas as armas é horrível O jogo é divertido? Gente, é da hora Pegar por fora O negócio é ir cada um pra um lado Pegando os bagulhinhos, tá ligado? Esse jogo roda no meu PC? Não sei, gente Pode ser Eu não sei, mano Deve rodar E aí, Alemelo 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 Pode desouvir, Alemelo? Mano, mas dá muito lag pra mim no começo Pra você também Dá, fica tudo travando Depois é melhor No começo é horrível Trava tudo, mano E tem várias horas que dá uma travada Várias horas Eu não sei, Vini Se vai rodar, mano Eu não sei, cara Eu não faço ideia Eu não sou muito bom de De configuração de PC Dá uma pesquisada na Steam E vê as configurações mínimas, mano E precisa, tá ligado? Servidor EBR disso aqui, hein? Aí ficaria legal Aí fica show Minha tela tá preta ainda Não apareceu nada Não é minha tela? Apareceu Aí, bora O padrão é T Nossa, peguei uma arma verde Logo no começo Ô, louco Mas é a 12 ou é uma arma boa? Uma AR Entrenadora Me tranca Aí Só achei um arquinho aqui Vamos ali na marcação, ó Vamos ali na marcação Opa, tem uma arma aqui, ó Vamos lá Ah, já tem Uma arma lá dentro Não sei se vocês viram Peguei AR Mano, o foco é ficar farmando o bagulho pra vir coisa boa Alô, alô, alô Tá ouvindo agora? Ah, agora Tem uma AR aqui Ah, agora sim Eu tô com duas AR já, mano Tô suave Tivemos um lança-granado, alguma coisa do gênero Eu aceito Mano, eu não manjo nada, velho Minha segunda partida aqui Tô mais perdido que segue em tiroteio É minha primeira, é minha primeira Tá pior que eu Vai ser pelo menos uns vídeos Oi? Pelo menos vi umas lives, algumas coisas Já tá mais por dentro Eu vi nada, filho Só botei pra... Eu assisti a live... Eu assisti a live do Mr. Fall, mano Ele tava jogando ontem Ah, eu vi dele também Jogar mais ou menos, né Mais ou menos ele joga assim É, mais ou menos Dá umas balinhas Acho que ele tá em live agora É, deve tá, deve tá Meu Deus, meu Deus, eu não choque de rapariga Boa noite, meu Deus, eu não choque de rapariga Cara, Hardcore é esse lugar aqui, hein, mano? Tem que pegar os bagulhinhos que dropa, senão eles somem, mano. Aham. Tem uma aqui, mas já tem, né? Já, já tem, já tem. Cadê o bagulhinho de um farmado? Quem vai pegar os bagulhinhos? Nós devemos pegar. Estamos envolvidos. Ele pode derrubar. Nossa, velho, fala sério. Um bicho de escondão aqui. É não, é não. Tô seguro, pode vim. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou aumentar meu shield. Ele tá só merda, velho. É porque é aqueles bichos que ficam numa metralhadora grande, tá ligado? Hum, hum. Aí, farmama, tamo indo, tamo indo. Calma aí. Os caras, mano, às vezes eu tenho dificuldade em enxergar os inimigos. Não, Alvin. Aqui está pronto. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Ele já tava sem vida, esse filho da frente. Caraca, mano, hoje eu tô... Esse jogo é do quê? Battle Royale? Cara, esse jogo é... Battle Royale, só que não é na pegada de um último vence. Todo mundo pode acabar vencendo, tá ligado? Vai pro ponto marcado lá. Eu tenho que construir um botão de base. Vambora, 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 vambora pro próximo. Vamo lá. Que isso, foguete? Que isso, Outlander, tá terminando. Quando matar os caras, tem que lembrar de lutear eles pra pegar os pontos e ocupar de level. Esse lance de nível, como é que funciona? O level é por jogo ou é geral? O level é por... Vai jogando o jogo e vai upando, né? Aí você vai liberando mais itens. Ah, entendi, eu só consigo ver as coisas que eu for liberando no caso É Nossa, mano, eu tô lagando, ganhei o drop, boa, vambora Eu vi um lance de craftar, tem como craftar durante o jogo ou esses craft são fora do jogo? Aperta C É durante mesmo, cara Durante o jogo, craft Fora só upgrade Eu nunca fiz isso Eu espero upgrade pra craftar dentro do jogo Como é o upgrade? Ah, entendi Mas o craft pra melhorar os equipamentos que eu tô usando é durante o jogo, tá? Oh, cuidado, hein, mano Isso Vamos ser aqui, valeu, valeu a dica, hein Vambora, vambora Pô, cara, a gente boa, né, mano? A gente pegou aqui, né, velho? Oh, uma R boa ali, hein É player ali, eu acho Aquela R ali é melhor do que a... essa azul, é azul, é? Ah, não, é V É player Na player não, na player não Azul é melhor que o verde, se eu não me engano Tô ficando sem flecha já, não tô achando Cadê o... cadê o cristal? Pegou o cristal? Onde é que tá o cristal, mano? Não tem cristal aqui, gente Ele dentro, dentro Aqui no mercado Vou extrair aqui Extraia aí o cristal pra nós Ah, isso Vambora Tem que ficar mais... sai mais chave Tempestade tá vindo aí, hein, cuidado Eu tô dentro aqui, tá tranquilo Tem um fortão aí vindo aí, mas tá minhado já A Cascavel é boa A Cascavel é boa, chat Salvar esses pontos Ah, tem um até perto, mais ou menos Aonde? 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 Marca aí, vamo lá já Pra ficar mais forte Vamo laranja ali, ó E sempre eu pro shield de vocês, mano Ah, eu acabei de upar Eu não sei como é esse lance de shield É o primeiro item que aparece Tá no shield Shield upgrade vai tá escrito Ah, sim Eu fiz ele de novo, véi, já tá três Ah, é verdade, ó Ó, tem uma arma verde aqui, ó Cascavel Vamo lá pegar mais cristais E aí, munista Como é que cê tá? Chat, tem que fazer algo pra dropar a chave É só assistir, é só Eu acho que tem que vincular a conta, não? Não precisa vincular a conta, talvez? Vixe, aqui vai ficar Depestade depois Cara, alguém pegou o bagulho ali Player, player ali, ó Vamo matar eles, bora Vamo Confia em mim não, hein Quer dizer, confia, pai Vamo meter bala nesses arrombados Ah, tem player lá depositando já É E tem dentro da casa também O cara tá depositando, não vamo deixar não É player, hein Tem mais Tem heal aqui, ó Nice Boa Matei ninguém mais desse, pô Vamo embora, vamo embora, vamo embora É, não vai dar pra apostar, não Vamo embora, vamo embora, vamo embora Vamo embora, bagulho tá vindo Crafta impulso térmico aí, pessoal Crafta impulso térmico aí pra vocês não congelar Sei não, como é isso? Ah, acho que ele não me pergou ainda Ah, você não deve ter Ó, tem uma fogueira aqui, dá pra ficar aqui rapidinho, ó Fica aqui pra recuperar Ah, eu tenho, eu peguei um aqui Ah, usei Até que se eu não usar, não descongela, não tem como Bora, 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 bora Ah, se a gente tivesse matado esses caras um pouco antes, tinha roubado os pontos deles O que tem de bom no grupo do Discord, só pra saber mesmo? Ah, mano, você pode conversar com a galera, trocar ideia Nossa, esse lag me tilta, mano Esses negócios amarelos aqui, pega no chão de nível, XP, é pra o grupo inteiro, né? É, o grupo inteiro É a nossa, é a gente tilta É igual a XP, é igual a XP, quando você mata, conta pra mim também? Aham, todo mundo tá junto Nossa, velho Vamo jogar junto aí, tem como continuar jogando o grupo? Vambora, vambora, vambora Já está vindo, já está... Eita, pega, eu tô lagado, hein? Tá me vendo? Então, tá Tá meio lagado Tem igual lá na frente, tem... Eu não sei se é player, né? Nossa, mano Tá meio lagado o bagulho aqui, mano Olha, tem luta aqui embaixo, ó Tem luta aqui embaixo, ó Tinha coisa pra extrair aqui, eles acabaram de extrair Tá bem lagado o negócio aqui, hein, chat? Vambora Nossa, 11 horas da manhã, já tem 800 mil pessoas, mano Ó, pra frente é player, não? Ó, é player, é player, é player, ó Tem três caras ali, ó Um Dois, ó, o cara lá metendo bala neles, ó Vambora, vambora Eles estão trocando com outros caras lá, ó Vai deixar eles se acabarem, não vai entrar no sanduíche Tem mais um cara aqui chegando, ó Vambora, 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 vamo junto Vamo chegar por trás ali, não Tá na vida Deitou esse? Vem junto, vem junto, vambora, vambora Tô indo, tô indo, tô seguindo Pegar esses caras aí Um foi ali, outro tá aqui na frente Mete bala O gás tá vindo, vambora, vamo pra cima deles Vamos, vamos, vamos Ah, tem que facilidade O ali vai cair Ah, saiu Não tenho nada pra rir lá, velho, tô fudido. Que que é isso aqui? Precisa do bolsa de novo pra você curar. Tô de 60 peças pra abrir, quem tiver. Abre aqui, ó, vê se... Eita! Que isso? Quem morreu? Congelada. Eu não tenho também não, Faw. Tô com 97 só. Nem que eu tenho o shield azul ainda. Ele morreu congelado, você já vai voltar, amigo. Relaxe. Não tenho também, então já era, GG. Vamos caçar o amigo dos caras. Que isso? Que isso? A gente tá aqui na frente aí, ó. O squad. Eu volto com os equipes, não. Volto. Vou tá atrás, isso. Eu vi dois. Caralho, joga demais de arco, velho, parado. Bora, 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 bora. Tô chegando, Alex. Ajuda, amiguinho. Joga demais, velho. Eu quero ser amigo teu pra sempre, velho. Me carrega em tudo aí. O cara tá felizão. Jogu demais, velho. Jogu demais. Ó, ó, vamos embora daqui. Tempestade, hein. Olha eu aqui, cara. É vocês, eu não tô vendo. Tô mais feliz aqui. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Off. Eu quero, eu quero. Nossa, o cara é mó bom, Off. Aqui, mano, de arco, velho. Não dá nem pra ver ele. Eu confio em tu, Off. Vem, vem, vem. Caraca, tô lagadaço, mano. Ele tava sem shield, hein. Tava sem shield, hein. Nossa, ele já perdeu. Ele caiu, ele caiu também. Fica vivo, amigo. Fica vivo, amigo. Não morre, não. Se esconde. Não vai pra tretar, não. Vai pra safe. Fica vivo, se esconde. Se esconde. Vai pra safe. Que aí a gente revive. Nossa... Eu morri. Acabei de perder, acho que... Você não consegue revivir? Eu nem tava vendo o cara, mano. A gente renasce e... É quase que tiver um vivo, todo mundo é vivo. É. Vai lá pra safe zone, lá no meião, lá. Mano, o arco é muito apelão, cara. O arco é bom. O ruim é o lag, né? Eles tem o arco só. É, o lag... O lag... Mano, esse cara tava me atirando pela parede, eu não tava nem vendo ele, mano. O jogo é na Epic. É, eu mutei o jogo? Onde eu ativo aqui... Mano, é no site deles, eu imagino. O chat, eu não faço... É na Steam, talvez. Não sei. É na Steam o jogo, né? Aí, renasci. Renasci. Tem uns bichos tretando aqui, aí, nosso caminho. Vai descendo aí. Isso, tem play ali, ó. Cuidado, tem uma reca de play aí, véi. Vou pegar um cristal. Bora, bora. Tá bem aí, de vida? Qual que é a habilidade do teu personagem, ó? Que boa. Comeu? Ele fica meio translúcido, meio invisível. Tem um lugarzinho aqui pra farmar. Cheguei, cheguei. Peraí. Peraí. Tá difícil, hein? Tá difícil. Ah, o meteoro que vem, né? Cadê o meteoro? Ali. Vixe, tempestade gigantesca. Vem coisa boa aí? Sei lá. Vem uns... troço aqui. Umas granadas diferentes. Não tinha um. Tem essas azuis aqui. Veio uma azul, né? Que que é full aqui? Onde você caiu? O que que aconteceu? Tinha player? Não, mano. Muito bicho aqui, véi. Foram uns lobos, uns bagulho. Muito amorzinho, obrigado. Tá full de afalo. Eu tô, mano. Tem que esperar essa tempestade passar, né? Vambora. Não, relaxa. Você vai renascer. Você vai renascer. Seu equipe está morto. Muito forte os bichos, véi. Uma equipe tem chegado no chute. Mas chegando no final, o bicho vai aumentando o nível, vai ficando mais forte. É, vai ficando mais forte. Tô estranhando aqui, Fala. Tá depositando? Vai extraindo o meteoro. Ah, nem vi o meteoro. Vou pegando ali, vai extraindo, é que eu vou pegando aqui. Bele. Nossa, demônio, isso aqui é ruim, não tem o meteoro. Olha a tempestade vir, irmão! Fih, roubo. Já faz thermal boost, se a gente ver. Já tá passando, já tá passando. Relaxa. Eu preciso de coisa pra rilar, não tenho nada. Ela recupera automático, na verdade, depois de um tempo. Mas chega aqui, ó. Não, mano, eu tô fulpo agora, eu tô dizendo que eu não posso mais disparar, né? Dropei um aí, pega aí, pega aí o que eu dropei aí pra você. Valeu, valeu. Só no momento extremo eu uso. Vambora pra nave agora, mano. Tamo fulzão, ó. Acabou tudo? Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Não vai pegar, aham. Vamos ter que chegar e coisar no bagulho, hein? Nossa, o primeiro matou um time ali, mano. Ficou fulzão. Ah, deixa eu pegar fogo aqui. Fica fogo aí. Fica fogo aqui no fogo, vem, vem, vem. Ah, não tá contando esse fogo aqui, ué? Será que não conta esse? Não, o leu tá caindo. Ah, aqui. Tem que acender aqui. Bora, fica fogo e vamos pra nave. Tem dois minutos pra ir pra nave, hein? E aí, Medina, tudo bem? Como é que você tá? Chazinho, chegou? Vambora, chegou o Chazinho. Vambora. Vambora. Tá mutado, velho, nem sabia. Vamos lá, vamos lá, vambora. Let's go. Olha aí, sniper. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Isso é road, vôlei? Ah, não, isso é uma motosserra, mano. Vambora, vou usar ela. Vai cortar a árvore? Vai cortar a X aí, porque corre mais rápido. Vambora, vamos direto pro bagulho que tem que ir. Nunca te dei beats, mas hoje deu vontade e o din-din do pagode, enfim, caiu. Pandemia, me faliu fóu. Que isso, obrigado. Vambora, obrigado pelos beats do... Do Liminha, obrigado. Valeu demais pelo apoio, que isso. Um joguinho da hora, fi. Nossa, aperta a tab. Tem pouco squad aí, não sei. Três squad. É. Eles estão tentando lá já. Olha, eles aí na frente. É, não? É. Boa. Entra aqui na nave, entra na nave. Vem, vem, vem comigo. Deixa eu matar o cara e pegar os pontos dali aqui. Legal sim. Entra na nave, vem. Tô dentro. Vou cair, vou cair, vou cair. Não, não, não. O cara me mastou no finalzinho, gente. Não morre, Office. Fica vivo até o final, por favor. Office, fica vivo. Eu te imploro cinco segundos, Office. Nossa. Dá a cambalhota, Office. Ai, voa! Nossa, mano. Cassino, velho. Ah, ficamos em terceiro, né? Mas, tudo bem. Eu devia ter usado a motosserra, chat. Foi bom. Pô, inclusive, quem for sub, chat, deixa já avisado. Quem for sub do canal, já entra lá no Discord e participa do sorteio da DLC. Se você tem um Hunt Shondal, eu tô sorteando uma DLC lá no Discord, na área dos subs, tá? Quem é sub, no caso. Então, já participa lá, tá? Do Discord. E se você ainda não é sub, ah, eu não tenho cartão de crédito, não tenho como assinar o Prime, que é só R$9,90, você pode, né, adquirir o seu cartão da Gamers Card. Pra quem não sabe, o cartão da Gamers Card é um cartão pré-pago que você não tem como ficar endividado, porque você abastece ele, você dá o saldo pra ele. Então, você põe saldo no cartão e você usa ele como se fosse um cartão de crédito normal, né? E aí, você tem acesso às lojas internacionais, porque ele é um Mastercard internacional. Então, você pode fazer compra na Steam de boa, né, em vários lugares de boa, né? E você, inclusive, pode assinar o Prime, né, pelo cartão, porque, né, é de graça. E se você fizer a assinatura anual do Prime, é só... É mais barato, inclusive. Sai R$7,50 por mês, se não me engano. Então, exclamação Gamers Card no chat pra você obter mais informações sobre o cartão da Gamers Card, né? E... Inclusive, concorrer a um drop de R$25, além dos Gamers Points que você acumula quando você tá usando o cartão, né? E vambora. E quem for sub, não esquece de ir lá no Discord, na sala dos sorteios dos subs, na sala de sorteios, e participar lá, viu? e participar. Foi mal. Voltei, voltei. Tava fazendo uma D, mano. Ah! Deixa eu ver a minha pesquisa aqui, que agora eu tenho energia. Quanto de energia você tem, office? Ah, pistola... Pistolona liberou, chat. A pistola não liberou. Ah, deixa eu... Eu vou liberar os talentos dela? Da Valora? Ah, precisa de aperfeiçoamento biônico. Não tem aperfeiçoamento biônico. Loja, exploradores. Exploradores. Exploradores, como eu uso o drop, ele tá no meu inventário aqui. Acho que é lá na Steam, mano, se eu não me engano. Acho que é na Steam que você usa o drop. Gente, chat, como é que eu... Itens. Caixa de munição. Não tem energia, certo? Talentos. Eu não tenho item, certo? Arremessáveis. Também não tenho item, certo? Armas coringas. Eu também não tenho energia. Eu não posso pesquisar nada. Armas especiais. Ah, lascou. Eu não tenho nada pra pesquisar. Ei, bora? Bora. Cara, acho que eu vou jogar... Hum, mas pega a minha menina do escudo, é boa. A menina do escudo é muito boa. Porque 12 também é bom. Naquele finalzinho ali, 12 faz bastante diferença. A 12zinha dela. Jogo muito bom. Espero que rode no meu... Não, pior que o PC é bom. O jogo é bom. Eu acho o jogo muito bom. Eu só acho que ele tem alguns pontos, tipo, de melhoria, principalmente no áudio do jogo. E na movimentação. Às vezes eu acho a movimentação um pouco travada. E tem que ter server BR, né? Pelo amor de Deus. Senão fica inviável jogar, mano. É, a servidora aqui vai precisar bastante, mano. Uhum. E, chat, quem quiser participar do nosso... Eu tô cheio de player daqui. Eu acho que eles vão ver isso. Quem quiser assistir o nosso canal de VODs aí, chat, né? Assistam o canal de VODs. Beleza? É, exclamação VODs. Participem lá do nosso Discord, mano. De VODs. Ô, Discord de... Nossa, eu nem sei o que eu tô falando hoje, chat. Desculpa, tá? Eu tô meio zoado da mente hoje. Mas participem do nosso... Do nosso... Ô, assistam quem quiser. Ô, meu Deus. Chat, eu não sei o que eu tô falando, mano. Alguém me manda um texto, o roteiro, pelo amor de Deus. Tô falando que aqui de hoje é na Epic. Aqui de hoje é na Epic? Ah, é? Eu não sabia, mano. Achar a mecânica desse jogo parecida com Tarkov? Não, nem um pouco, tá louco? E aí, Peri, beleza? Tá me ouvindo, Office? Eu tô. A gente só não sabe se... O rando que vai entrar vai ser bem, assim. Hello, Peri. Thank you. Hello, Peri. Thank you. Tô vendo se ele fala, mano. É muito inspirado em The Cycle. É, quem jogou The Cycle sabe, né? Fui taxado pelo bot? O bot taxa mesmo, mano. Parece mais The Cycle que Tarkov. Não, com certeza não. Tem nada a ver com Tarkov, chat. A única semelhança com Tarkov é o conceito de raid? Também não. O conceito desse jogo é Battle Royale com Extraction. O Tarkov não tem conceito de Battle Royale, né, mano? Ai, mano, chocolatezinho quente é bom demais, né, velho? Pelo amor de Deus. Let's go. Hello, Peri. Aperta T para falar, mano. Sua voz me acalma e olha que eu tô gripado, hein? Nossa, tá... Mano, o começo é super lagado o começo, chat, mas faz parte. Data collection waits for no one. Get out there. Cara, eu só achei melee, tô com dourado, melee. Deve eu achar essa arma aí pra mim. É, mas melee aqui. Oxe. Nossa, e é dourado. Não, acho que fica só marcado o dourado. Data circular appearing on the outer regions of your map. That's dangerous. Bora ali e seja o que tiver que ser. Eu tô com duas milícias, ó. Uhum. Eu também. Eles enviam aqui pelo e-mail, chat, se eu não me engano. Pelo e-mail que eles vão enviar aqui, galera. Eu espero que derrote esta pesquisa. I've marked no número de sightes na sua mão. Ah! Pôr! Vали! Coleçok de points para assistir a minha análise. Vá! Vá! Mestre! Vá! 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 O que é isso? Eu vou salvar, eu vou salvar Deixa eu salvar ele Aonde que veio o ping, mano? Não sei em falar Cadê o cristal, mano? Vamos pegar esse cristal logo Ah, que delícia Vambora, vambora Tá difícil O jeito é esperar, ver se vai chegar Pois é, né? Vambora daqui, vambora daqui Bicho chato Pra aquela marcação ali, ó Pra aquela marcação que eu marquei O último e-mail foi Scavenger Vixe, cai lá já Bora Ah, vambora O que é isso aí? Isso aí não O drop eu recebi, mas tô esperando aqui Vai chegar no e-mail, né? Se eu não me engano Ah Vai ficar na machinha Tô chegando, hein? Aqui na treta, hein? Tô longe um pouco ainda Boa Tá tendo tiro aqui, inclusive I just claim ad Thanks, thanks Vambora, chat Vambora Quem mais? Quem ainda não ganhou o drop, mano? Quem que ainda não ganhou o drop? Exato de material pra fazer shield Não consigo ainda O que é isso aqui, mano? Esse slag me chuta de farm Mas eu tô suando agora, velho. Não que isso seja ruim. Eu vou ir direto lá no cristal. Ah, em cima. Cadê o bagulhinho? Eita. 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 Cadê o cristalzão pra nós quebrar ele? A gente tem que quebrar o cristalzão, mano. Nossa, eu tô... Hoje eu não tô legal, chat. O que você achou? Aqui embaixo. Já quebra ele, já. Outro arco, mano. Boa, boa. Vambora, vambora. A gente tá no nível 3, bora. Tô pegando aqui. Ih, a gente tá só mais dois mesmo. Ih, o parry saiu fora, mano. Meteu o parry. Beleza, parry. Entendi. Parry meteu o parry. Quando... Quando é o link do drop? Pegou tudo? Peguei, peguei. Vamos naquele ali debaixo, ó. Bora. Ai, o cara era bem, velho, safado. Caiu aqui. Como caiu, como que ele consegue falar? Não consigo ver ele no jogo. Ué, eu não tô vendo ele. Será que eu tô vendo ele? Cadê ele? Ele caiu? Será que ele tá... Ué? Vai ter mais do que hoje? Mais tarde vai ter um hunt showdown. É. A gente faz um sorteio de uma aqui também. Você consegue ver no mapa, né? O negocinho amarelo. É ele. Ué, mas eu acho que... Um triângulo amarelo lá. Acho que ele caiu, né? Não? Ah, estranho. É como se ele... O time, tipo, sumiu ali, né? O cardzinho dele ali, na esquerda. Scourge down. Keepers working on it. Reloading. Pra mim, ele... Ele subiu, mano. Preserve completed. Então, é só no mapa ali que aparece o... É, estranho. Mas acho que foi onde ele caiu. Foi onde ele caiu. Como vai funcionar o sorteio? Mesmo esquema de ontem. É, não sei. É, parado isso daí. Que ele não... Chegou. Mesmo esquema de ontem. Tá em segundo ainda. Também até. Tchau. 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 não é não outlander down cachorro cachorro é o meu jogador é o jogador vai estar ali em cima é o jogador mesmo? aham eu vi um atrás nossa eu vi um muito atrás da gente também vamos tomar cuidado senão a gente vai tomar Fica... Fica junto, fica junto, fica junto. É, vamos ficar por esse lado aqui que é mais tranquilo. Fica junto, fica junto, fica junto. Pega, vaza, vamos depositar ele em algum lugar, se der. Deixa eu ver, piche pior que tá longe. Uma faquinha. Roupando meu x-x pro máximo já. Eu não tenho um ponto ainda. Vambora, vambora, vambora. Bora correr, bora correr. Tá direitinho aqui? Não, direitinho tem que pegar. Nossa, mete o pé aqui por cima, vem. Corre, 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 corre. Vamos correr pra cá, ó. Sei lá, mano. Não tem, não tem nenhum lugar no mapa, né, pra gente guardar os itens. Tem onde eu marquei, mas tá muito longe. Será que a gente chega lá? Os caras tão vindo atrás de nós, velho. Vamos ter que fretar. Ai, a gente corre mais. A gente já tá aqui, na verdade. Boa. Boa. Ata. GG solados Pega os pontos deles aí, bora Solados Peguei, peguei Ai, soladinhos, vambora Deixa eu ficar foco aqui já Os cara foi solado, mano Ai, tô foco, né Queria ver a arma dos caras Os cara foi solado por nós, velho Eu tenho que craftar esse item Tem um boss aqui, hein Vixe, boss é... Quer matar? Quer matar? Quer matar? Vamos tentar, vamos tentar Nunca matei, quero ver Demora pra caramba, mamãe Crafando um item Eu estou reloadando Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ele bugou na parede Não para não Eita Ei Eu estou Tem um player de seu lado, mano. Tem um player. Nossa, tinha player aqui, dois players, mano. Mete o pé, 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 mete o pé. Vou fingir que eu não dei nada. Ah, mano, perdi 53. Estão tentando com o boss agora. Ih, o boss aí. Ai, que fio da mãe. Mete o pé. Tinha player ali, mano. Olha lá, eles estão matando o boss. Joga granada neles, crafta a granada e joga. Nossa, o boss tá indo atrás de você, filho. Meu Deus. Cuidado. Vou pegar. Pega tudo e vaza, pega tudo e vaza. Ai, eu tô me slown nisso. Vaza daí se der. Cinco segundos pra eu nascer. Nossa, matamos o boss, hein? Eu renasci, eu renasci. Boa, boa. Eram só dois, pelo jeito deles também, né? Era só dois, era só dois. Deve ter nascido o terceiro, tá tudo em três. Ah, não, tem um cara que tá em dois mesmo. Olha lá, o zero tá jogando, chat. Vem aqui com onde eu tô aqui, que eu acho que é GG. Deixa eu pegar uma fogueirinha aqui. Preciso de munição agora. Do quê? Sou de AR, também tô com pouca. Mano, eu tô craftando um monte de granada, velho. Isso, ó. Tô com duzentos municípios de AR. Vamo porra, só um termal bush e o resto de granada. Cara, a gente tá em segunda ainda. Você precisa de munição, é de AR? É. Tô quase nível cinco, hein? Ah, não, de AR não, de pistola. Ah, deixa eu ver se eu tenho. Isso aqui de pistola, eu vou dropar aqui. Dropa aí pra eu ver. Não. Não, isso aí é... Não sei, não é não. A de pistola é dois negocinhos, é dois bullets. Matou o lobinho? Ah, mas também, né? Essa mesmo, essa daí mesmo. Bala pesada o nome. É, eu dei o que eu tinha. A minha pistola, na verdade, ela é um sniper. Ué. É que eu acho que ela é especial, sei lá. Ah, tá, tipo as Magnum. Mano, por que que eu não posso craftar a pistola que eu peguei lá no bagulho? Será que eu tenho que configurar o que eu posso craftar ou não? É, você tem que equipar. Você pode equipar um só daquelas armas lá. Hum, entendi, entendi. As armas polímpicas. Deixa eu ver essa, 12 lixa. Tempestade, tem tempestade. Foi dentro mesmo. Nossa, fala, a nave tá aqui de lado já. Vai cair aqui não. Dá pra gente ficar de camper aqui, tá ligado? É melhor não entrar ainda, mas dá pra ficar caminhando aqui. Não, tem que ir pra nave, tipo, faltando uns dois segundos, ficar de longe dando bala nos caras, tá ligado? Nossa, chato. O jogo parece bem legal e ter potencial, mas sinceramente parece que vai morrer em um mês. Por quê? Mas por que que você acha que o jogo vai morrer em um mês? Ah, eu achei que ele é mais arcadezão, tá ligado? Eu acho que ele é mais arcadezão. Tipo, a jogabilidade dele não é tão boa, tá ligado? A parte de acertar tiro. Não parece que você tá acertando tiro nos caras, tá ligado? Alguém tiro, acho que é lá pra nave já. Será? É lá mesmo, é lá mesmo. É, o pessoal tá se matando já. Eu quero mais é que eles morram. Tem como dropar os pontos? Acho que não, né? Não. Tem, vem cá, fala. Eu tenho, não, eu tenho. Que assim, se eu te dropar tudo, eu posso tentar lá matar alguém e roubar o ponto, talvez. Vai lá então, vai, vai. Ah, eu tô com pouco ponto, eu vou. Você dropa? Eu vou, como é que dropa mesmo? Aperta aí, aí você vai dropar. Ah, eu não sei se tem como dropar tudo, mas acho que é um por um só. Vai ter os pontinhos à esquerda dessa tela. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Ganhar uns pontos pra mais. Ah, meu, batate, acabou essas fogas, né? Não sabia não, pode dropar. É, então. Não era na nave não, mano. Aparecimento não é na nave. Vai ser atrás dela, então, deixa eu ir longe. Vou ficar aqui, né? Tem gente aí, tô indo. Vou cair pro seu lado aí. Entraram por trás da casinha lá. Vamos lá matar eles, bora. Eu vou lá, eu vou lá tentar matar. Tá, eu vou indo atrás. Vai dando bala de longe, vai dando bala de longe. Tem mais, tem mais chegando. Tá ruim, tá ruim, Jack. Ah, essas bombinhas chatas demais. Vamos junto, ele veio pra cá, ó. Eu peguei mais 66 pontos, mano. Tá bom, ué, tamo segundo aí, né? Já pega aqui, ó. Tá por aqui, tá por aqui. Aqui, 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 aqui. Boa. Tá menino no squad, só tem a gente o primeiro agora. Vambora, já pega aqui, ó. Certeza, não quer ficar com alguns? Bora, bora, vai, eu vou ficar com alguns. Caraca. Nossa, e a gente conta 3 agora. Será? Não, relaxa. Usa o boost de calor. Nossa, mesmo assim. Vai voltar de novo. Saiu, saiu, nice. Pouco tempo, hein? Vamos abrir a porta que tá fechado. Vamos, vamos, vamos. Vai, 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 vai. A da direita tá aberta, eu abri. É, vai demorar, vai ter que ir pela direita. Nossa, corre. Não, nossa, eu morri no último segundo. Você morreu? Você viveu? Você viveu? Você viveu? Você viveu, mano, tá ótimo. Nossa, você viveu, tá bom. Nossa, eu morri no último segundo, velho. Os caras me focaram, mano. Alguém quer um drop do jogo? Eu não tenho PC. Pois é, né, mano? A vida é uma caixinha. Mano, eu morri no último segundo. Ué, cadê? Caiu? Ixi, ele caiu. Alô, alô? Alô? Ih, o server ficou ruim, mano. Mano, no último segundo eu morri, chat. Nossa, eu tinha matado um monte, tive que sair agora. Valeu, office. Obrigado, mano. Obrigado pela play, velho. Como de dar o drop? Chat, tá dropando, mano. Eu não sei... Não sei como, mas tá dropando. Tá dropando. Pessoal que quiser apoiar o canal, mano, com um subzinho pra dar uma força pra gente, a gente tem uma meta de 15 subs por dia. Então, se você tiver com o seu Prime sobrando aí, e quiser apoiar o canal, fica à vontade, mano, pra fortalecer a nossa live. Dá uma moral pra gente. Né? Ganhei do nada. Nossa, eu tô... Mano, eu tô... Já tô com calor agora. Já tô começando a me sentir um pouco melhor. Chocolatinho quente e deu boa, mano. Que joguinho é esse? Se chama Scavengers. Scavengers. Já tá no vício? Ó, eu abro live às 10, né, mano? Eu abro live às 10. Abro live às 10zinha. Ó, 139 de energia eu tenho. O joguinho é legal. Mano, o joguinho é legal, chat. Eu nunca fui sub de nenhum, mano. Ah, Daniel, um dia você será meu sub. Eu tenho fé. Sabia? Eu vou ter fé. Mano, deixa eu ver o negócio. Pesquisar. Eu já posso... Onde que é o equipamento? Valória. Ah, na real, a arma especial da Valória. Como é que é o equipo? Nossa, tem muito item, né? Como que é o equipo, mano? Opus, arma coringa incomum. Pistola confiável com excelente poder de parada. Como que eu equipo isso, mano? Aonde que eu vejo a parte de equipar? Aonde que eu vejo, chat? Pra equipar a arma coringa. Eu me vc em hunt agora. Só falta ficar bom no game. Ó. Clica no teu explorador. Ah, fura... Ah, nice, nice. Ah, opus, arma coringa incomum. Pistola confiável com excelente poder de parada. Essa pistola vale a pena. Essa pistola vale a pena. Hum, aqui são os talentos que eu quero. Entendi. Eu vou no banheiro rapidão, tá bom, chat? Já volto. Vou no banheirinho e já volto, beleza? Vocês aguentam aí, chat? Vocês aguentam aí? Quem quiser apoiar o canal, mano, com subs, é muito importante o apoio, mano. Quem tiver com subs sobrando, inclusive, né, mano? Deixa eu pegar aqui e não chega no meu e-mail. Ué, como assim, crazy? Não desiste não, mano. Já volto, chat. Só um minuto. Não desiste não, não desiste não. Não desiste não, não desiste não. Dudo, hiperperia. Você não tem razão de comparação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como é que eu tô me espreguiçando? Onde que eu uso aqui? Mano, deve ter a instrução lá no e-mail, gente. Vocês vão receber um e-mail com a instrução de como ativar aqui de vocês. Tive que buscar meus filhos na creche, aí parei de jogar. Hum, entendi. Tá rolando no e-mail. Calma aí, chat. Será que eu nem... Putz. Confecione qualquer arma coringa. Expedição. Expedição. Eu já fiz, né? É, expedição. Só tem expedição. Quais são os outros personagens da hora de jogar, chats? Eu tô curtindo muito essa... Essa Valora, mano. Eu curti demais a Valora. Só precisa ver pra poder jogar, podgers. Esse jogo vai ser grátis quando lançar? Eu imagino que sim, né, mano? Eu imagino... Vai na Epic e clica no seu perfil. Lá vai ter que resgatar código. Aí é só colocar aqui que você ganha. Ah, então é na Epic hoje, né? Acabou a aula. Agora posso ver o Fall de boas. Vambora, vambora. Nossa, mano. Hoje, chat, eu tô zoado. Agressivo, defensivo, suporte. Eu sou agressivo, né? Esse é o Hitok. Eu sou o cara que, mano... Vambora. Eu gosto de coisa agressiva, tá ligado? Eu sou esquentado, mano. Sou esquentado, sou agressivo. Ô, mano. O B.O. que eu tô tendo é que, mano, jogar em server gringo é muito frustrante, mano. Nossa. É muito lagado. Tem hora que você morre pela parede. E é triste morrer pela parede, né, mano? Vambora. Vambora. Eu comecei a tomar tiro do cara quando eu vi, ele já tava lá. Eita, eu esqueci, mano, de escolher meu personagem, droga. Esqueci de escolher meu personagem, mano. A Jai é boa, só que ela é Millie? Ah, mano, mas Millie não é legal, né? Será que vai vir a Valora pra mim, chat? E agora? Não veio. Veio a Pit. Não veio a Valora, chat. Veio a Pit. Cria o que veio o drop, mas não consigo achar aqui pra resgatar. Veio a Pit, mano. Eu não jogo de Pit. Mas eu sou bom de Pit, vai. Peguei você sem querer. Você tá assistindo a partida comigo? Agressivo. Valora, Jai e Letty. É, a skill da Letty é pra perto, né? Isso aí é PVP? É os dois. PVP e PVE. Eu só tô achando a gameplay de trocação de tiro fraca demais, assim, na minha opinião. Porque eu sou um conhecedor assíduo de trocações de tiro. Às vezes parece que... Eu não sei se é por causa do lag, o que que é, mas... Você nem sabe direito se o cara caiu ou não. A animação é muito lenta, alguma coisa assim. Parece que é lento o processo em algum momento, sabe? Mas de resta, a ideia do jogo eu tô curtindo pra caramba. Olá, amigos! Nossa, mano, esse lag inicial me tiu, tá? Uma besta azul. E aí, pessoal, beleza? Aperta T pra falar aí, pessoal. Alô! Meu Deus, misericórdia. Tá muito alto, tá muito alto a minha voz? Mais ou menos. A sua estourou meus ouvidos, mas... Vambora. Para aprender mais sobre a escuridão, eu inscribi pontos de interesse na sua mapa. Eu acredito que você vai poder recuperar os dados relevantes lá. Eu tô fredo. Pô, já tomamos tempestade. Que tristeza, hein? Isso é chata, repitido. Vou lá, vou lá, vou lá. Eu deveria te dizer que você não é a única equipe de exploradores na terra. Para motivacional purposes, eu vou me reúne o que a team harvests o mais data. O ambiente muda rapidamente, então você deve se mover rápido. Olha o cê, bicareca! Olha o cê, bicareca! Precisadora, obrigado pelo sub. Valeu por ter apoio no canal, precisadora. Valeu demais pelo apoio. Que isso? Vambora, família. Ah, mano, eu vou de perto. Eu vou de perto. Que isso? Nossa, eu caí! Eu sou muito ruim! Time, socorro! Usa o seu Q, usa o seu Q que levanta direto. Usa a sua skill que você me levanta direto. Eu vou de perto. Não, 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 não. Cara, tá lagado o negócio, mano. O jogo tem acesso antecipado. A live por 30 minhas, vocês já dropam. Ai, ai, ai. Toma aí, deixa eu... Derrubi um, derrubi um. Usa o Q aqui em mim, usa o Q, usa o Q. O Nakano não ajuda, Nakano. Os caras, tudo aqui, Nakano. O Nakano não ajudou nós, velho. É complicado. Ai, mano. Eu tô com uma garganta meio zoadaça, mano. Eu nem vi que tinha outro player, mano. Eles chegaram depois. Sua equipe tem sido morta. Tá metendo a pele na cana. Dois segundos, Nakano. Bora. Ai, tô vivo. Tá vivo ou eu tô vivo? Vambora, Nakano. Vou matar esses caras aí, velho. Agora é vingança. Agora é vingança. Agora é vingança, mano. Agora é vingança. Chat, tá dropando, mano. É só assistir por 30 minutos e já era, velho. Vambora. 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 Do que se trata esse jogo? Cara, os caras... É muito difícil acertar tiro, velho. É muito difícil acertar tiro no jogo, velho. Nossa, minha garganta também hoje não tá me ajudando. Ah, Fal, você dá bala com a garganta? Pois é, né, velho? Aí, The Psycho em terceira pessoa, existe essa possibilidade, né? Mano, acho que o foco na real é que assim, se os caras guardar os pontos, eles não perdem, né? Tá tomando bala aí, Wes. Cuidado. Esse arco é o melhorzinho. Esse arco é o melhorzinho, mano. Esse arco que ele tá aí. Tô sem arco, mano. Esse arco que tem é o melhorzinho, mano. Tem solo, é só squad. É só squad esse jogo, né? Acho que não tem... Eu acho, né? Não sei se tem vai ter solo futuramente. O passo do jogo, às vezes, me engana demais, velho. É ruim da... DR mais? É ruim demais? Ué. Só não jogar. Não é não? A besta, ela tem cinco tiros, mano. Se é ruim, é só não jogar, né, mano? Né? Tem bots no jogo? Tem. Os bots, eles protegem as áreas de coleta. Então, a gente tem que ir nas áreas de coleta, coletar os bagulhos e sair vivo, né? Mano, eu não entendi o que o meu Q faz, velho. O que o meu Q desse personagem faz, mano? Eu não entendi isso. Ele eletrocuta? Ah, não. Tô com uma língua... Tô com uma afta bem na língua, mano. Qualquer movimento brusco que eu faço... Tem que ler? Pois é, né, mano? Nossa, tá lagando, hein? Deu umas lagadas. Tchau, 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 tchau. Bola teleguiada agora, irmão? É bola teleguiada agora? Eu, hein? É bola teleguiada agora dos bichos, mano? Não, o que que é aquilo ali? O que que é aquilo ali? Consertar? É um carro? Será que é um carro aquilo ali? Que jogo é esse? Se chama Scavengers o nome do jogo. Veículo. Ah, é um carrinho. Tchau. Tchau. e agora veículo tem veículo no game mano, só que você precisa de consertar eles, né cara, craftei a super pistola lá, mano craftei a super pistola, chat e agora? tem flat 1 no rebaixado? ô louco será que tem? bora ali pra pegar uns itens, mano bora tá jogando com seus amigos? eu tô jogando com subs aí se tiver subs pra jogar a gente joga junto o VX deve colar mais tarde, sei lá não sei nem se o VX vai colar mas ele colar ali tá cara, essa pistola é boa mano essa pistola é das boas, hein essa pistola é das boas, hein caracas mano essa pistolinha é das boas, chat maluco, vambora mano pistolinha forte essa, hein ué, pensei que tava coletando tem como subir mais em cima aqui, será? parece que o Faw fez a barba mas eu faço a barba todo dia é amigo? ah, ah, amigo mano, dá 64 de dano por bala vambora, entregar lá vambora aqui, ó bora ali entregar, bora bora deixa a barba crescer pra gente ver como fica você tá louco eu fico muito feio de barba eu fico muito feio de barba e aí, Nakano, tudo bem, mano? nossa, chat na moral, essa pistolinha aqui show, hein vim a player pra cá, onde que tá o cara, matou? você matou o cara? não, eu acho que ele correu meteu o pé vambora mano, olha a velocidade que eu matei o cara entrega os pontos aqui antes de ir pra cima entrega os pontos, mano aí a gente vai pra cima dele e rouba os pontos dele o Nakano tá jogando solo isso é bom porque ele fica solo aí pelo menos ele fica full e aí, Bear? já baixou esse game, mano? pra nós jogar junto? quase terminando aqui terminou aí já? meu já mano, a pistola é boa gostei dessa pistola, hein? bora, terminei, vambora caçar esses meliante aí ele tá ali, ele tá ali, ó vamos lá, vamos atrás dele, vamos atrás dele tem mais aqui, tem mais aqui nossa, mano, tomei, 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 tomei cara, essa pistola é boa, mas essa pistola é boa, mas essas travadinhas da minha net ou é o jogo mesmo? é o jogo mesmo, é o jogo, é o jogo, é o jogo é o jogo que tá mal otimizado ainda ó, eu perdi, mas eu não tinha ponta mesmo fica vivo, fica vivo, hein eu devia ter ido capi mano, eu tirei são dois vindo ali fica vivo, fica vivo, isso é importante tô chegando ai, mano, eu tô zoadaça tô zoadaça da garganta tenta ficar vivo, mete o pé, mete o pé, se esconde agacha num cantinho que eles não acham eu renasci, eu renasci cadê você, cadê você? nossa, olha esse nag, mano não dá, tem uns três ali não, aí é osso não, relaxa, você vai renascer já já também em sexta ainda, mas como é que a gente demorou, levou muito tempo pra farmar, pra pegar, é, o escudo é, então, o escudo demorou muito eu vou ficar junto do Nakano aqui, mano tá quietinho aqui, mas tá vivo alert level, high, below aqui o level é high nossa o Nakano matou todo mundo aqui, velho pro play, hein, Nakano nem avisa nós que é pro play tem quanto? tem seis squads, a gente é o último olha o sub, careca GabrielOficial78, obrigado pelo sub, mano valeu por estar por aí no canal, muito obrigado, viu nossa, tomei duas balinhas aqui, nervosa a team has reached the shuttle cara, não tenho cura eu não tenho cura, mano abre a porta aí, Nakano, vai confinto, hein é muito difícil, muito coisado, mano Gabriel, brigadão pelo sub, mano valeu demais pelo seu apoio, viu na hora que eles começarem a tretar, a gente vai tem uns 100 shield do lado esquerdo faltando 10 segundos, a gente entra vem, 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 vem vem, 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 vem vem, 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 vem pra dentro caraca, saímos vivo, velho finalmente saímos uma vivo, mano como uso drop? ficamos em última, mas saímos vivo, né isso que importa então e aí